Olá meus irmãos, graça e paz, pastor Olavo Amaral, mais uma vez te trago aqui um conteúdo e esse vídeo, uma irmã ela teve um despertamento e ela passa não só para o Brasil, mas para o mundo sobre a volta de Jesus, sobre a volta do Senhor e eu achei interessante em trazer isso aqui porque ela fala com uma total convicção e clareza o que ela vem passando e eu gostaria que você analisasse prestar-se bem atenção, você vai ouvir a fala dela, o áudio dela, isso daí chama como se fosse os canais dark isso tem aqui no YouTube, eu quero que você preste muito bem atenção e eu trago aqui o que é, o que não é nós deixamos de lado e é algo muito forte e ela relata a experiência que ela teve com Deus e eu gostaria que você prestasse muito bem atenção, porque de tudo que está acontecendo nesses últimos tempos, né, podemos dizer assim nós sabemos que o Senhor está às portas e logo ele vai vir buscar a sua igreja, então isso aqui não é só um despertamento para o Brasil, não, isso daqui é para todos que querem morar no céu, desde já se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe aqui o seu comentário, compartilhe quando você interage com o canal, o YouTube ele entende que o conteúdo está sendo bom, manda para outras pessoas com isso você abençoa o canal e a sua vida também será abençoada, porque eu libero uma palavra de bênção tudo que você colocar a suas mãos, abençoado será em nome do Senhor Jesus, preste bem atenção o que essa irmã relata da experiência que ela teve com Deus e depois você tire a sua conclusão, preste bem atenção para meus amados irmãos, que vêm através desse vídeo, falar algo da parte do Senhor acredito eu que pela madrugada o Senhor me mostrou uma visão sobre o arrebatamento uma visão em qual eu fiquei muito chocada, porque eu via muita destruição meus amados, a visão começou assim, o sol estava bem quente, ardido, de repente o sol, é como se entrasse algo na frente do sol, escurecesse, é como se o dia te transformasse na noite o relógio, o ponteiro do relógio mudava a hora, era 5 horas da tarde aí se transformava em 18 horas e escurecia tudo e daí a partir daí em diante eu via os carros caindo dentro dos rios, caindo dentro das águas como se tivesse dado uma forte tempestade, um vento muito forte e daí em diante eu via umas bolas pretas caindo do céu, umas bolas enormes caindo do céu um monte de aves no céu, elas voavam de um lado para o outro, sabe? e as bolas caindo, caindo do céu na terra e eu via também, quando eu via essa visão, aí muitos soldados, sabe, meus amados? muitos soldados, homens grandes, sabe? de porte, assim, super forte, correndo atrás das pessoas, sabe? e nessa visão eu sentia dentro do meu coração que era o arrebatamento que estava acontecendo da igreja e aí eu corria muito junto com a minha filha Kelly nós corria muito, mas mesmo assim o soldado conseguia nos alcançar e daí eu via eles, eles faziam fogo, sabe? fogo de lenha e colocavam uns caldeirão muito grandes e eu via eles pegando as crianças de 10 anos, de 8, sabe? 7 anos, colocando dentro de um tacho grande, assim, sabe? com água quente, colocando como se fosse uma sopa para cozinhar, entendeu? e a gente não podia fazer nada, sabe? e ali eu ficava em pânico, eu ficava desesperada eu falava, Jesus voltou, aconteceu o arrebatamento da igreja eu fiquei, eu fico super emocionada de falar isso para vocês, amado porque foi muito forte, foi muito triste ver o sol ir embora ver tudo escurecendo, ver o relógio, o ponteiro do relógio mudando a hora ali dentro do meu coração, eu tinha convicção de que tinha acontecido o arrebatamento da igreja que eu tinha ficado meus amados, não é tempo mais de a gente ficar dentro da igreja esquentando o banco não é tempo mais de a gente ficar dentro da igreja de picuinha com os irmãos não é tempo mais de a gente pregar sobre prosperidade é tempo de a gente pregar salvação, é tempo de a gente pregar apocalipse Jesus está voltando, igreja, desperta, abre a visão não é uma nem duas pessoas que estão falando isso olha o que está acontecendo no mundo, o país está em crise olha as destruição que estão acontecendo a chikungunya, muitas doenças feias mosquito que vem não sei de onde, não sei de onde essas coisas estão vindo do inferno porque o fim está próximo Jesus está às portas a bíblia fala que ele virá como ladrão amados, desperta, não é tempo mais de ficar em cima do muro vamos deixar de brincar de ser cristão isso eu tomei como exemplo para mim porque eu ultimamente estou muito fria espiritualmente eu me encontro numa situação que estou olhando para minhas lutas, para os meus problemas maior do que o nosso problema, meus amados é o nosso Deus, porque ele é um Deus grande ele é um Deus soberano, ele é um Deus poderoso e quando ele me mostrou essa visão eu fiquei muito chocada meus amados, eu acho, eu acredito eu acho dentro do meu coração que ele ia me mostrar mais coisas mas eu fiquei muito desesperada e eu não consegui mais ver porque o meu coração acelerou eu fiquei muito, eu fiquei muito chocada fiquei muito em desespero porque na visão eu ficava amados, eu não quero ficar e a partir de hoje a partir desse, do dia de hoje eu tomei para mim isso eu vou, vou me converter de novo entendeu, vou mudar vou voltar, o primeiro amor vou voltar a fazer o que eu fazia antes e com muita vontade, meus amados porque não é tempo mais da gente ficar de braços cruzados deixando o diabo levar as almas para o inferno é tempo da gente brigar é tempo da gente guerrear é tempo da gente usar a nossa espada que o Senhor nos entregou nas nossas mãos não é tempo da gente ficar olhando para a vida do irmão se o irmão é casado se o irmão deixa de ser casado se o irmão é isso, se o irmão é aquilo se o irmão comeu, se o irmão não comeu amados, não é tempo mais de ficar com picuinha dentro da igreja não é tempo da gente lutar contra nossos irmãos não é tempo da gente lutar contra as potestades contra as hostas espiritual do mundo espiritual da maldade meus amados o diabo não está brincando e Jesus está voltando nós estamos perdendo tempo nós estamos perdendo tempo isso despertou a minha pessoa eu me acordei em pânico eu não consegui mais dormir das quatro horas da manhã em diante eu fiquei desesperada eu comecei a escrever tudo no papel com medo de esquecer o que Deus mostrou meus amados é muito triste ver o sol indo embora eu não quero estar aqui para ver isso meus amados eu digo isso eu não estou brincando eu não estou aqui para querer me aparecer para querer me mostrar para ninguém eu não quero isso meus amados eu só estou deixando essa mensagem para que vocês para que nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais para que nós venham tomar uma posição diante do Senhor para que nós venham perguntar para o Senhor o Senhor o que o Senhor quer da minha pessoa o Senhor o que o Senhor quer que eu faça e o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor me usa me coloca-se na posição de Deus eu sei que tem coisa tem obstáculo nas nossas vidas que muitas vezes acaba impedindo a nossa vida espiritual mas o Senhor o que é que nós passe por cima dos obstáculos o Senhor o que é que nós desça pela madrugada desça no jejum desça na oração e busque a face dEle porque se nós não buscarmos a face dEle vai ficar difícil e se Jesus voltar e não estiver de espécie porque a Bíblia diz que Ele virá como ladrão ninguém sabe nem o dia e nem a hora e muitas vezes o Senhor Ele nos mostra essas visões para abrir o nosso entendimento para que nós venha ficar desperto para que a gente venha ficar atento porque Ele fala na palavra dEle que nós devemos vigiar devemos vigiar não sabemos a hora que Ele virá então amados eu venho através desse vídeo deixar essa mensagem se você sentir como eu senti tomar dentro do coração de vocês se coloca na posição prega Apocalipse Jesus está voltando amados é tempo de pregar é tempo de pregar é libertação é salvação porque se não pregar libertação e não pregar salvação muitos cristãos vão ficar muitos vão ficar desapercebidos e Jesus vai voltar e nós vamos ficar e vai ser uma tormenta terrível amados não queira estar aqui para ver porque só deu ver o sol escurecer amados aquilo foi muito triste só deu ver aquelas crianças sendo colocadas dentro daquele caldeirão de água quente sendo cozinhadas como se fosse sopa amados foi muito triste só deu ver aquele soldado enorme correndo atrás das pessoas eu fiquei em pânico eu gritava eu falava Jesus voltou aconteceu o arrebatamento eu fiquei eu gritava com grande voz meus amados eu não quero ficar e eu estou deixando essa mensagem para que vocês para que nós não só vocês mas eu também venha abrir o meu entendimento porque olha depois dessa visão caiu sobre mim um grande temor sabe meus amados eu não estou brincando eu não estou aqui para me aparecer Jesus conhece o meu coração Deus não importa se muitos desacreditar do que eu vi não importa se muitos não dá credibilidade para Maria José para ex-diaconisa Maria José porque hoje eu não estou mais fazendo nada para o Senhor hoje eu me encontro como uma pessoa que estivesse desviada da presença do Senhor afastada fria gelada como uma geladeira mas a partir de hoje eu vou me colocar na posição eu não vou olhar para pastor nem para pastor nem para ninguém não eu vou olhar para minha salvação porque se a gente começar a olhar para o homem a gente vai ver muito defeito amados se a gente olhar para os pastores que estão errados fazendo coisas erradas a salvação é individual você não tem que olhar para a vida do teu irmão se o teu irmão está em erro não está se a gente só pregar a verdade porque a palavra diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se o pastor está ganhando dinheiro através das custas dos outros está querendo fazer a casa do Senhor de comércio ele prestará conta com o Senhor ele prestará conta com Deus todo aquele que faz as coisas vai prestar conta com o Senhor mas nós não estamos aqui para brincar de cristão nós estamos aqui para se unir com o pastor com o nosso líder e pregar a palavra e falar do amor de Jesus obedecer a palavra do Senhor amados eu estava muito triste por esses dias mas o Senhor ele me mostrou que eu preciso voltar através das lutas às vezes as lutas acabam nos abatendo as dificuldades a diversidade que vem sobre as nossas vidas acaba deixando a gente fraca espiritualmente mas amados o Senhor não quer que a gente olhe para trás amados o Senhor não quer que a gente olhe para as lutas porque o Senhor diz na palavra dele no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimos porque o Senhor venceu e nós venceremos por Jesus amados não é fácil eu sei que tem perseguições tem luta tem traição muitas vezes até dentro da nossa própria casa né até mesmo dentro do ministério muitas pessoas às vezes não dão credibilidade para o seu ministério para o seu chamado que Deus tem com você mas amado não queira olhar para o homem não queira olhar para o irmão que não está nem aí para você amados olha para Jesus o nosso alvo é Jesus o nosso foco é Jesus não vamos perder a nossa salvação por causa de bobeira por causa de coisas da terra nós estamos aqui amados de passagem nós não vamos estar aqui eternamente nós vamos estar aqui passando só um tempo nós estamos aqui de passagem eternamente é só com Jesus é só na glória amados se coloca na posição se você já evangeliza evangeliza se você panfeta na rua panfeta na rua entendeu pede a permissão do teu líder do teu pastor e faz a obra do Senhor claro o nosso maior pastor é Jesus mas temos que ter uma direção temos que ter uma cobertura espiritual eu a partir de hoje eu vou me colocar na posição vou tomar posse de tudo que Deus me mostrou e não vou deixar o diabo roubar a minha coroa não vou deixar o diabo roubar o que Deus tem comigo porque eu não estou aqui para me engrandecer não porque a glória é do Senhor a glória é de Deus e ai daquele que tenta roubar a glória é do Senhor porque Deus jogou Satanás de céu por querer ser maior do que Ele amados nós estamos aqui para pregar o Evangelho para falar do amor de Jesus vamos nos colocar na posição amados vamos descer do muro porque muitas vezes tem situações nas nossas vidas que nos faz estacionar eu digo isso por experiência própria eu tenho passado coisas que só eu e Deus sei só eu e Deus sabemos como tem sido difícil mas será que eu estou da maneira que o Senhor está querendo será que o Senhor não está querendo me colocar nessa posição passar por tudo que eu estou passando porque o Senhor está querendo algo a mais de mim da minha parte será que o Senhor não requer que eu desça mais que eu busque mais muito bem meus irmãos vocês ouviram neste vídeo agora eu gostaria de saber do que você acha de tudo isso que esta irmã vem relatando que esta irmã vem falando se você não concorda eu respeito a sua opinião mas mesmo você não concordando eu queria saber da sua opinião respeitando uns aos outros aqui nos comentários deixa aqui a sua opinião porque que você não concorda se você acha que ela está muito por fora se isso daí foi um sonho de sabe pode falar aqui mas respeitando uns aos outros tá bom e se você acredita coloque aqui o seu ponto de vista a sua opinião desde já se não for inscrito se inscreva no canal e Deus abençoe a todos que são inscritos no meu canal Deus abençoe a todos eu sou grato a todos que chegam aqui e nos dá uma força para que esse canal continue no ar para que esse canal continue levando as coisas de Deus aqui embaixo está a chave pix do nosso ministério não é obrigado mas se você sentir no teu coração uma vez por mês eu estou levantando os semeadores da boa semente é aquilo que Deus tocar no teu coração a semente que Deus liberar no teu coração eu estou querendo mudar a iluminação e mudar aqui a qualidade de imagem enfim mudar aqui o estúdio e eu preciso da sua mão estendida volta a dizer eu tenho meu salário eu sou funcionário público eu não misturo as coisas o que entra eu consagro a Deus vou ajuntando para depois investir aqui no canal e o meu salário eu trabalho é para minha vida se você puder os comprovantes que aparecem eu tenho falado assim Deus 70 vezes 7 multiplicação saúde prosperidade se você não puder apresente nós em oração Deus vai abençoar da mesma forma e vai abrir uma porta para nós me siga no Instagram Olavo Amaral me dá uma força lá também tá bom vai nos outros vídeos aqui me dá uma força em um dois vídeos compartilhe comente também tá bom Deus te abençoe até o próximo vídeo até a próxima oração enfim até o próximo conteúdo fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe